No livro Science of Getting Rich, é que para atrairmos o que queremos, nós devemos fazer as coisas de uma certa maneira. Atente-se a essa frase, fazer as coisas de uma certa maneira. Se você analisar por um momento a sua vida, você verá que você faz tudo de uma certa maneira. Seus pensamentos, conversas, conteúdos e ações. Essa certa maneira de pensar, sentir e agir, que é a sua vibração numa certa frequência, tem atraído para você o que você tem atraído. O grande segredo que fará a lei da atração se tornar mais poderosa ao seu favor é entrar no fluxo harmonioso do universo. Já ouviu aquela frase? Quem procura, acha? Pois é, se você ficar procurando o mal, vendo o que é negativo, ouvindo o que é estressante, pensando em paranoias de um futuro que ainda não existe, ou em outras palavras, dar vez à ansiedade, ou alimentar conversas sobre os seus problemas atuais, tudo isso fará com que você acesse uma frequência que enviará ao universo as informações que a sua energia atual estará preparada para atrair. Está ficando claro? Em contraste, se você procurar o que é bom, ver o que é positivo, ouvir o que é harmonioso, pensar com clareza e amor no seu futuro brilhante e alimentar conversas positivas, O que vai acontecer? Tudo isso que eu acabei de citar fará com que você acesse uma certa frequência, ok? São ondas que tanto estão baixas como estão elevadas. Você vai acessar uma certa frequência mais elevada, que aumentará a sua energia positiva, e como resultado, o universo receberá essa informação e enviará novamente para você oportunidades que você está preparado para, ou preparada para atrair. O meu conselho sincero para você é que você observa a natureza, veja os padrões lindos que existem na natureza, escute músicas que vão elevar a sua vibração, ou até mesmo o som do silêncio. Sabe o que é o som do silêncio? É o som das ondas do mar, dos pássaros do mato, de um riacho, enfim. Se conecte, pelo menos, uma vez por semana com o fluxo natural e harmonioso do universo, que você vai encontrar na natureza. Se conecte, pelo menos, uma vez por semana com o fluxo natural e harmonioso, que você vai encontrar na natureza.